Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês o lindo tapete filé modelo borboletinhas. Ele é super fácil e gostoso de trabalhar e tem um acabamento muito bonito. Ele pode compor um jogo de banheiro no modelo borboletinhas, onde pode ter as outras peças. E se vocês tiverem interesses nas outras peças do jogo, para deixar o seu jogo aí completinho, comenta aqui no vídeo, tá? Porque se vocês querem o tapete do vaso, se vocês querem a capa da tampa, se vocês querem o porta-papel higiênico, comentem aqui que eu trago as outras peças do modelo borboletinhas filé, tá bom? Eu vou trazer esse passo a passo, sendo feito em barbante de número 6, utilizando a agulha de 3,5mm. Mas, antes de iniciar o passo a passo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, comentar, não somente pedindo as outras peças, mas também o que vocês estão achando das aulas, e também deixar o sininho ativo, para receber o aviso de todas as aulas. Tá chegando muita novidade por aí. Agora, então, vamos ao passo a passo. Inicio fazendo um cordão com 130 correntinhas. Eu tenho aqui já as minhas confeccionadas, tá? Nunca se esqueçam, correntinhas iniciais de trabalho têm que ser folgadinhas, tá? Se não, essa aqui é a base do trabalho, a base do tapete. O teu trabalho vai abrir, ele não vai ficar bonito. Então, faço as correntinhas sempre folgadinhas, para que depois o trabalho permaneça bem retinho. Mantenho aqui, ó, o dedo na última correntinha que eu fiz, e faço mais três correntinhas. Laço, venho uma depois, e faço o meu segundo ponto alto, já que o primeiro é representado pelas correntinhas. Na correntinha seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar lá no final com 130 pontos altos. Eu vou fazer todos os meus pontos, e já retorno com vocês. Confeccionei 130 pontos altos, tá? Podem ver que fazendo as correntinhas iniciais mais soltinhas, o trabalho não fica repuxando. Agora, eu faço aqui, uma, duas, três correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço, e viro a minha peça. No próximo ponto alto, eu farei um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Formei quatro pontos altos. Faço duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto alto. E vou fazendo esses quadradinhos, formados por um ponto alto, e duas correntinhas, pulando duas correntinhas de espaço, até faltar quatro pontos na minha carreira. Quando eu tiver chegando aqui no final, e tiver faltando quatro pontos, eu volto com vocês. Trabalhei por quadradinhos a minha carreira toda, e estou chegando aqui no final dela. Onde eu fiz um ponto alto, e só me restam mais três pontos. Porque aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto, e ficar com um grupinho de quatro pontos, assim como lá no começo. Todas as minhas carreiras irão terminar e iniciar com um grupinho de quatro pontos, tá? Então, ó, que nem agora eu vou começar a próxima carreira. Fiz três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto. Viro, e faço um ponto pra cada. Ficando aqui com um grupinho de quatro pontos altos. Todo início e todo final será exatamente igual. Vou fazer três quadradinhos. Então, fiz duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Tenho três quadradinhos. No espaço de duas correntinhas, eu farei dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntinhas, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Eu trabalhei sete pontos altos. Agora, eu vou trabalhar três quadradinhos. Então, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Três quadradinhos. E vou fazer novamente sete pontos, sendo que eu já tenho o primeiro. Então, eu tenho um, dois e três. Sempre nos espaços de correntinhas, são dois pontos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Nos espaços de correntinhas, sempre dois pontos. São duas correntinhas, né? Então, eu preencho com dois pontos. No ponto alto, um ponto alto. Fiz sete pontos altos. Agora, eu vou fazer um total de sete quadradinhos. Fazendo sempre duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fiz o primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O quinto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Faço, então, sete pontos, sendo que eu já tenho o primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto. O quarto. O quinto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Agora, eu faço três quadradinhos. Um. Dois. E três. Faço mais sete pontos, já tenho novamente o primeiro. Então, o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sexto. O sexto. E o sétimo. Já tenho o início de duas borboletinhas, ó. Uma tá aqui, e a outra está aqui. Vou fazer agora um total de sete quadradinhos novamente, separando, tá? Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, o segundo quadradinho. Duas correntinhas, o terceiro quadradinho. Duas correntinhas, o quarto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, o quinto. Duas correntinhas, o sexto. Duas correntinhas e o sétimo quadradinho. Faço mais seis pontos, são sete, eu já tenho o primeiro. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três quadradinhos, um, dois, opa, peguei errado o fio. Tava repuxando ali. Dois e três. Faço mais seis pontos altos. Depois, eu já tenho o primeiro do sete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pra finalizar a carreira, eu vou fazer três quadradinhos e os quatro pontos do grupinho. Subo três correntinhas, viro a minha peça e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Deixando o grupinho aqui no início de quatro pontos. E retorno com vocês. Finalizei a minha carreira e iniciei, como eu disse, que vou começar e terminar todas, tá? Com quatro pontinhos altos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer aqui um total de três quadradinhos novamente. Então, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. O primeiro. Aqui o segundo. Aqui o terceiro. Fiz três quadradinhos. Agora, eu vou fazer dez pontos altos. Eu já tenho aqui o primeiro. Vou fazer o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O o oitavo. O o oitavo. O nono. E o décimo. Então, eu fiz uma sequência de dez pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Duas correntinhas. Espacinho sobre espacinho aqui, fazendo ponto alto no ponto alto. E novamente, dez pontos altos. Já tenho o primeiro. Um, dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez. Dez pontos altos. Agora, eu vou fazer uma sequência de sete quadradinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. O sexto. E o sétimo. Já tenho aqui o primeiro ponto alto. E tenho que fazer um total de dez. Então, eu preciso fazer mais nove pontos altos. Então, aqui é o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o décimo. Um quadradinho. E mais dez pontos altos. Aqui já é o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. O oitavo. Sétimo. Nono. E décimo. Agora, pro vídeo não ir ficando tão longo, tá? Aqui, eu vou sempre fazer a repetição de quando eu termino esse primeiro desenho. Então, aqui eu vou fazer, ó. Eu terminei aqui o primeiro e aqui eu terminei o segundo. Então, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Faço aqui os sete quadradinhos. Depois, eu faço os dez pontos altos. Aí, eu faço um quadradinho, faço dez pontos altos. E termino completando a carreira com os quadradinhos que faltam. E faço ponto alto sobre ponto alto, tá? É sempre fazendo a repetição. Aqui, ó. Quando eu termino o segundo desenho, eu volto a fazer aqui. Da onde eu terminei o primeiro. Tá? Pro vídeo não ficar tão longo, tá? Então, eu sempre sigo essa sequência até o final. Eu vou terminar a carreira e inicio a próxima fazendo o conjuntinho de quatro pontos e retorno com vocês. Vou começar a próxima carreirinha aqui. Eu já fiz o comecinho dela com os quatro pontos. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro quadradinhos, tá? Um. Dois. Três. Aqui, eu faço duas correntinhas e pulo dois pontos. Quatro quadradinhos. Faço sete pontos. Já tenho o primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço um quadradinho. E faço novamente sete pontos. O primeiro eu já fiz. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço nove quadradinhos pra chegar no meu segundo desenho. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Tenho o primeiro ponto feito, tenho que ter um total de sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um quadradinho e mais sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui eu tenho o primeiro desenho, aqui eu tenho o segundo. E agora, eu faço a repetição de quando eu termino o desenho e em diante, tá? Aqui no final. Faço a repetição de quadradinhos, faço a repetição do desenho e termino a carreira. Inicio a próxima carreira com os quatro pontos altos e retorno com vocês. Fiz o comecinho aqui da minha carreira. Pra vocês terem uma ideia de como é rapidinho esse tapete, a gente já tá praticamente na metade da borboletinha, tá? Já estamos quase na metade dela. Agora, eu vou fazer um total aqui de três espacinhos, três quadradinhos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Fiz três quadradinhos. Vou fazer quatro pontos altos, eu já tenho aqui o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Faço dois quadradinhos. Um. E dois. Faço quatro pontos, esse aqui já é o primeiro. Então, o segundo. O terceiro. E o quarto. Dois quadradinhos. Um. E dois. Tá ficando dessa forma aqui o meu trabalho. Quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu vou fazer um total de sete quadradinhos. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Dois. E sete. E agora, eu vou passar a diminuir ainda mais o tempo de vídeo com vocês. Porque agora, vocês só devem fazer a repetição da onde eu comecei o desenho em diante. Tá? Aqui, ó. Da onde eu começo a fazer os pontinhos fechados em diante. Então, agora aqui, eu vou fazer quatro pontos, já tenho o primeiro. Aí, eu faço dois quadradinhos, quatro pontos, dois quadradinhos, quatro pontos. Aí, eu faço a sequência de sete quadradinhos e começo o terceiro desenho, tá? Que assim, o vídeo vai ficando mais curtinho, não vai ficando tão cansativo. Então, aonde eu paro aqui, é onde eu inicio o desenho aqui, tá bom? Então, terminem a carreira. Já comecem a próxima com o grupinho de quatro pontos e eu retorno. Pra vocês verem como tá ficando. Já iniciei aqui com os quatro pontos altos. E agora, eu vou fazer apenas dois quadradinhos. Um. E dois. Vou fazer treze pontos altos. Esse já é o primeiro. Então, aqui, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze pontos altos. Faço um quadradinho. Pulo os dois pontos, tá? Faço ponto alto. E agora, mais treze pontos altos. Um tá aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Tão. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Terminei o primeiro desenho, faço cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco quadradinhos e volto a trabalhar o desenho daqui em diante, tá? Então, eu vou fazer a repetição, terminar a carreira, inicio a próxima e retorno com vocês. Próxima carreira, vejam como está a nossa borboletinha. Próxima carreira, eu faço apenas um quadradinho. E agora, eu faço treze pontos. Esse já é o número um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, e treze pontos altos. Faço um quadradinho. E quatro pontos altos. Esse aqui já é o primeiro. o segundo, o terceiro, o segundo, o terceiro, e o quarto. Faço um quadradinho. E novamente, treze pontos altos. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o oitavo, o nono, o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e décimo terceiro ponto. Faço três quadradinhos. Um... Dois... E três. E vou trabalhar a sequência a partir do início do meu desenho. Tá bom? Então, vou repetir por duas vezes o meu desenho, fazendo o espacinho, finalizo a carreira, e inicio a próxima com os quatro pontos, e retorno com vocês. Já iniciei a próxima carreira aqui com o meu bloquinho, e faço novamente apenas um quadradinho aqui no início. Em seguida, sete pontos. Esse já é o de número um. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Sete pontos feitos, vou fazer três quadradinhos. Um... Dois... E três. Faço quatro pontos. Um... Dois... Três... E quatro. Três... Três quadradinhos. Um... Dois... E três. Agora, eu faço mais sete pontos. Aqui, já tenho o de número um. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Fiz sete quadradinhos, sete pontos altos. Faço três quadradinhos pra chegar aonde eu devo iniciar o segundo desenho. Um... Dois... 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 E repito a sequência a partir do início do meu desenho. Faço isso por duas vezes, finalizo a carreira e começo a próxima e retorno com vocês. Vamos iniciar a próxima carreira, eu já fiz aqui os quatro pontos. Pronto? Agora, eu faço cinco quadradinhos, tá? Um... Dois... 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 Um quadradinho e mais quatro pontos. Já tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Onze quadradinhos para chegar lá no segundo desenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, opa. Sete, oito, nove, dez, onze. Onze quadradinhos, agora eu sigo a sequência aqui da onde eu iniciei o meu desenho em diante. Faço isso nos dois desenhos, finalizo a carreira, inicio a próxima com os quatro pontos e retorno. Da nossa borboletinha, bem bonitinha, né? Agora, já fez aqui os quatro pontos iniciais, a próxima carreira será apenas de quadradinhos. Eu não vou ter nenhum ponto e nenhum momento dela, a não ser os últimos e os iniciais aqui, tá? Então, eu vou fazer quadradinhos de fora a fora nela. Sempre ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de espaço, tá? Formando os quadradinhos. E nenhum pontinho fechando quadradinho nenhum. Vou fazer assim até lá no final, faço os quatro pontos lá no final, inicio a carreira com os quatro pontos e retorno com vocês. Terminei a carreira, iniciei a próxima e aqui eu vou fazer seis quadradinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço quatro pontos altos, já tenho um, dois, três e quatro. Faço, então, treze quadradinhos. Um, dois, opa, não fiz as correntinhas. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. E treze. E aqui eu faço quatro pontos, já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto. Vou fazer de novo a sequência de treze quadradinhos e em seguida quatro pontos e depois até o final da carreira fazendo quadradinhos. Então, aqui agora eu faço treze quadradinhos, quatro pontos e encerro a carreira fazendo igual aqui no início com seis quadradinhos. Inicio a próxima carreira, já iniciei a minha carreira com os quatro pontos altos e vou agora fazer cinco quadradinhos. Um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Dez pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Faço, então, onze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Nove, dez, e onze. E começo a fazer a repetição a partir daqui do início do desenho. Vou fazer até o final da carreira, começo a próxima e retorno com vocês. Terminei a minha carreira, e a partir dessa carreira, eu começo a trabalhar a repetição inversa da minha peça. Então, essa carreira aqui, eu vou repetir essa daqui. Depois, essa, depois essa, depois essa, depois essa, essa, e assim eu venho descendo o trabalho. Eu vou fazer ele ao contrário agora, tá? Então, eu não vou ficar trazendo o passo a passo, que é só vocês olharem a carreirinha sempre anterior. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer a repetição dessa. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis quadradinhos. Depois, eu faço quatro pontos altos. Aí, eu vou fazer uma sequência de treze quadradinhos. E depois, mais quatro pontos altos. Então, agora, eu vou repetindo ao contrário. Eu vou repetir primeiro essa, depois essa, depois essa, essa, essa. E assim, eu vou fazendo uma por uma, pro desenho ficar espelhado aqui na frente, tá? Vou fazer até completar todas elas e fazer essa última aqui em pontos todos fechadinhos, tá? Quando eu completar toda essa repetição, eu volto com vocês pra fazermos o biquinho de acabamento. Então, agora, é só fazer a repetição inversa, fazendo ele espelhado, pra concluir essa parte central do nosso trabalho. Eu terminei todas as carreiras do meu trabalho. Eu fiz até aqui com vocês, e depois eu fiz a repetição ao contrário da minha peça. Então, eu fiquei com duas borboletinhas, como se elas estivessem viradas pra parte central, e aqui no meio tem uma florzinha. Agora, eu vou iniciar com vocês o bico de acabamento. Vou fazer um bico bem simples, charmosinho, tá? Porque eu acredito que uma peça em filé tem que ter um bico que seja charmoso e simples. Então, eu vou iniciar aqui fazendo três correntes. No mesmo local, eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei assim com três pontos altos. Venho, ó, pulo a lateral desse primeiro ponto, venho no seguinte e faço um ponto baixo. Aqui, eu subo três correntes, desculpa, duas correntes. Eu já tenho ponto baixo, que equivale como uma. Faço mais dois pontos altos. Pulo a próxima lateral de ponto e na seguinte, um ponto baixo. Dependendo do ponto, se teu ponto for muito apertadinho, tá? Você não pula uma lateral de ponto. Você já faz o ponto baixo na lateral seguinte, tá? Se você vê que começou a repuxar o trabalho, não pule uma lateral de ponto, tá? Ao invés de pular aqui, que nem eu pulo essa e venho nessa. Já faz direto nessa aqui, tá bom? Isso depende um pouquinho aí da atenção do ponto de cada um. Eu vou fazer assim até chegar ali perto do meu cantinho, onde eu mostro pra vocês como que eu faço. Vou somente trabalhando dessa maneira. Ó, pra mim, eu posso pular que não repuxa. Se o de vocês repuxar, não pule uma lateral de ponto. Trabalhei toda a minha lateral, tá? Agora, eu tô aqui na parte de baixo do meu tapete. Então, eu fiz aqui até o penúltimo espacinho. Aqui eu tenho a lateral do último ponto. Venho sobre o último ponto aqui. Faço ponto baixo. Duas correntes. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. No mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Vou pular um, dois, três. E no quarto ponto, um ponto baixo. Duas correntes. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Pulo um, dois, três. E no quarto ponto, um ponto baixo. Então, é essa sequência por toda a minha volta, tá? Aqui também. Se vocês perceberem que repuxou, ao invés de pular três, pulem só dois pontos, tá bom? Eu vou dar toda a volta. Vou finalizar o meu trabalho lá no comecinho com ponto baixíssimo. E retorno com vocês, pra vocês verem a peça já pronta. Nosso tapete borboletinha está completo. Super bonito, super delicado. Se vocês quiserem as outras peças desse jogo, como eu disse, é só comentar aqui no vídeo, que eu trago também o tapete do vaso, a capa da tampa do vaso, o porta-papel. É só vocês dizerem as peças que vocês têm interesse. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!